Olha só, gente, eu vou mostrar a realidade pra vocês. Olha só o que o Jorge, aquele meu filhinho de quatro patas, deixou aqui de presente pra mim. Toda semana é isso, ele faz xixi no sofá. Eu sempre limpo, mas dessa vez eu resolvi dividir com você, que é pai de pet, essa experiência que eu faço pra te ajudar também a resolver esse probleminha. Isso acontece toda semana e eu limpo. Mas hoje eu resolvi vir aqui pra dar umas dicas caseiras pra você, que assim como eu, é pai de pet. Vem comigo limpar essa bagunça e no final ainda tem um brinde pra você. Como tirar o odor de xixi de gato da sua casa? Bom, a primeira dica é agir o quanto antes pra que o cheiro não fique impregnado, ok? Depois, existem algumas misturas que você pode fazer, como por exemplo, vinagre e água morna. É só colocar essa misturinha sobre o xixi e depois secar com um pano limpo e seco. Outra dica também é você usar bicarbonato. Enquanto a gente testa, conta aqui pra mim o nome do seu gato nos comentários. Você também pode colocar duas colheres de bicarbonato na água morna e colocar no mesmo local, seguindo o mesmo processo. Essas são as dicas pra reduzir os danos. Agora, se você precisar de uma solução mais eficaz pra remover o xixi do gato do seu sofá ou do seu colchão, é só chamar a Doutor Lava Tudo, que é uma empresa especializada nesse assunto. E pra você que viu esse vídeo até o final, aqui vai um cupom de desconto pra você deixar o seu sofá lindo e perfumado. Acesse a loja online pelo link da nossa descrição e faça seu orçamento. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho